Tá devagar demais, isso aí DJ, vamo acelerar essa porra Esse é o novo aquecimento pra elas mexer no baile Pode chamar as amiga que gosta de um combate Morena Rosa lançou pra elas jogar Raba, tele, zaga, tele, zaga, zaga, vai tele, zaga, tele, zaga, zaga Esse é o novo aquecimento pra elas mexer no baile Pode chamar as amiga que gosta de um combate Morena Rosa lançou pra elas jogar Raba, tele, zaga, tele, zaga, zaga, vai tele, zaga, tele, zaga, zaga Movimento confuso jogando cabelo, jogada de pente e jogada de raba Movimento confuso jogando cabelo, jogada de pente e jogada de raba Tele, zaga, tele, zaga, zaga, vai tele, zaga, tele, zaga, zaga Esse é o novo aquecimento pra elas mexer no baile Pode chamar as amiga que gosta de um combate Morena Rosa lançou pra elas jogar Raba, tele, zaga, tele, zaga, zaga Vai, tele, zaga, tele, zaga, zaga Esse é o novo aquecimento pra elas mexer no baile Pode chamar as amiga que gosta de um combate Morena Rosa lançou pra elas jogar Raba, tele, zaga, tele, zaga, zaga Vai, tele, zaga, tele, zaga, zaga Movimento confuso jogando cabelo, jogada de pinta e jogada de raba Tele, zaga, tele, zaga, zaga Vai, tele, zaga, tele, zaga, zaga Movimento confuso jogando cabelo, jogada de pinta e jogada de raba Jogada, 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 jogada de raba Tele, zaga, tele, zaga, zaga Vai, tele, zaga, tele, zaga, zaga